Olá gente, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer uma macarronada rápida, fácil e gostosa aquele tipo de macarronada que você usa tudo que você tem na sua casa e fica uma delícia hoje eu vou fazer uma janta especial aqui em casa e eu vou usar esse macarrão que é o macarrão tipo palharim ele só está cozido no alho e óleo e sal, eu vou usar também mussarela, algumas azeitonas sem caroço também vou usar para fazer o molho da macarronada especial, eu vou usar uma carne moída e vou misturar a carne moída com creme de leite assim que eu fizer o creme de leite misturado na carne moída, eu vou colocar a mussarela por cima e vou decorar com as azeitonas e um pouco de orégano meninas, que eu já tenho aqui todo esse material vocês já tem na casa de vocês, não precisa ser nada de mais e agora eu vou preparar para mostrar para vocês e levar ao forno e agora eu vou mostrar para vocês e agora eu vou mostrar para vocês bom gente, agora que você montou todo o prato, já colocou o recheio que foi com carne moída e creme de leite colocou toda a mussarela por cima, colocou o orégano e eu decorei com algumas azeitonas, fica da sua preferência agora a gente vai levar ao forno para gratinar todo o queijo e depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar bonita essa janta, essa refeição que vocês podem fazer na casa de vocês, é super simples, rápido e muito gostoso bom meninas, foi super rápido, agora já ficou pronto e é assim que fica a matamonata especial é só uma dica para vocês se inspirarem em fazer uma super janta ou um almoço para sua família então uma delícia, no caso a gente vai provar agora, mas o recheio eu já provei e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou dá um like quem fizer pode me marcar que eu vou adorar saber que vocês fizeram esse estilo de macarronada um beijo, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo